E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou preparar aqui este vídeo tutorial ensinando vocês como sacar da Gate.io e mandar para Binance pagando taxas quase que zero, né? Comparados com as altas taxas que são cobradas em algumas moedas na Gate.io. Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Ó, vou entrar aqui na Gate.io para vocês verem como que é as taxas aqui, tá pessoal? Aqui ó, é a tela principal, se você não tem cadastro na Gate.io é uma corretora muito legal, tem bastante moedas lançamentos aqui, tá? Aqui você vai encontrar quase que todas as moedas que tem aí lançamentos, tá? Se não tiver na Binance pode vir aqui na Gate.io que vai ter. Então o link na descrição aí para você que quer estar fazendo seu cadastro, é bem tranquilo aqui na Gate.io. Pessoal, aqui ó, na tela principal, você pode vir aqui em carteira. E aqui no menu carteira, pessoal, tem aqui ó, a primeira aqui, depositar, a segunda aqui ó, levantar. Aqui levantar é onde faz o saque, tá pessoal? Vamos colocar aqui pessoal, só para vocês terem uma ideia da moeda Baby Doge. Ó, Baby Doge, é a segunda aqui ó. Se vocês forem, é... Aqui ó pessoal, aqui eles dão um aviso de alerta de scan, tá? Para você ter cuidado com os endereços que vocês vão enviar. Dão um ok aqui ó. Vocês podem ver que ela usa a rede BSC BEP20, ó. Seleciona aqui ó. Mas pessoal, presta bem atenção aqui ó. Eu tenho algumas Baby Doge, ó. Olha só aqui ó. Vou marcar aqui tudo. Olha aqui ó. Aqui embaixo do... Do meu montante de moedas, vocês vão ver aqui ó. Aqui pessoal, que você tem que se atentar na hora do saque ó. Para você não tomar um susto na hora que você receber lá no endereço que você enviar na sua carteira ó. Aqui ó, são cobradas 10%, tá? 10% mais 21... Eu não sei nem se isso aqui é milhões né. Milhões de moedas. Olha só aqui ó, o líquido quanto que vai cair ó. Eu ainda vou ficar é devendo pessoal. Eu ainda vou ficar é devendo ó. Vocês estão vendo aqui ó. Então pessoal, é sem condições um tipo de saque desse aqui ó. Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso aqui pessoal, justamente para você manter as suas moedas aqui na corretora. Para que você não faça saque. Mas pessoal, para você que quer sacar os seus ganhos aqui, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu faço tá. Você pode estar fazendo o que? Convertendo parte disso aqui para o SDT e depois para TRX pessoal. Que aí, vocês vão ver ó. Vou mudar aqui ó, para TRX ó. Vou clicar aqui novamente em levantar ó. Levantar é o segundo da esquerda para a direita. O primeiro é depósito, o segundo é levantar ó. Levantar. Vamos ver aqui pessoal, TRX. TRX. Então ok aqui no alerta. Ó, a rede que ele usa é a Tron né. Ó, vou selecionar. Vocês vão ver aqui pessoal ó. Que vai me cobrar uma TRX tá pessoal. A TRX está custando centavos aí pessoal. Acho que não dá nem cinquenta centavos de reais tá. Se você for analisar. Vamos ver aqui ó, quanto que está custando uma TRX aqui ó. Vou colocar aqui ó. Onde tem SDA, vou colocar aqui ó. TRX. TRX USDT. Olha só pessoal. Está custando aqui ó. 0,08472. Vamos ver quanto que vale isso aqui ó. Aqui pessoal, no Google aqui ó, você pode procurar pelo aquele conversorzinho de dólar para reais ó. Eu tenho aqui ó, você pesquisa aí no Google, você vai ver ó. Vai cair nessa página aqui ó, dólar para real. E aqui pessoal ó, você pode colocar aqui ó, quanto de dólar você quer saber quanto que vai ser em real. Então eu vou colocar aqui ó, 0,0. Deixa eu ver quanto que está aqui na GTO. GTO, 0,08453. 0,08453. Olha lá pessoal. Custa quarenta e oito centavos para estar sacando TRX aqui na GTO. Então pessoal, é assim que você faz a estratégia. Ao invés de você sacar a BB DOGE para a carteira ou para algum outro canto que você quer vender. Você faz o seguinte, você troca ela para o SDT e depois troca ela por TRX. Tá pessoal. Vamos ver o SDT, quanto que é a taxa para estar sacando. Porque as vezes pessoal, eu já saquei aqui o SDT na GTO e a taxa estava 0, tá? Então eu vou deixar essas duas estratégias para vocês estarem verificando. Se por acaso o SDT tiver taxa 0, você saca o SDT. Se o SDT estiver cobrando cinquenta e cinco SDT, que teve uma época aqui que estava cobrando cinquenta e cinco SDT para fazer um saque, tá? Então se você tinha sessenta ou SDT e fosse sacar, você ia receber lá no endereço cinco SDT, porque cinquenta e cinco era de taxa. Então se atente, tá? Então TRX a gente já sabe que a taxa é essa para estar sacando. Vamos ver agora pessoal, é... O SDT, vou clicar aqui em levantar. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para abrir a mente de vocês que você não tem que necessariamente sacar a moeda que você tem. Você pode converter ela para outra que tem taxas de rede baixas, né? E lá você está convertendo para a moeda que você deseja, no caso o SDT, né? Vamos ver aqui, ó. O SDT, aqui a segunda, né? Selecionei. Ela usa a rede da Tron. Então, vamos escolher aqui a rede da Tron, ó. E vamos ver aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver aqui, ó, pessoal. Aqui embaixo, ó. Que ela está... Eu vou marcar tudo aqui, ó. Tudo, meus USDT. E vocês podem ver aqui, pessoal, que está taxa zero, ó. Para fazer o saque, ó. Isso mesmo. Taxa zero. Para fazer o saque. Então você, pessoal, é... Faz esse análise sempre que você for fazer saque da Gate.io. Se está muito alto o SDT, você tenta com TRX, tá? Então vamos lá, pessoal. Fazer esse saque aqui, ó. Agora eu venho aqui na minha Binance, tá? Vou aqui na Binance, vou aqui no menu carteira. Aqui, pessoal, em depósito, tá? Porque a gente quer depositar, a gente quer depositar lá da Gate.io para cá. Vou colocar aqui, ó, numa lupinha aqui em cima, o SDT. Tá? O SDT. Aqui eu vou escolher qual rede. Ó, pessoal, vocês puxam para baixo aqui, ó. Vai ter a rede da TRC20, ó. Tá? Aí aqui, pessoal, ó. O SDT é endereço de depósito. Você copia aqui, ó. Você volta aqui na Gate.io. E aqui, pessoal, você cola o endereço, tá? Da USDT usando a rede TRC20, tá? Tem que ser iguais as redes, tá bom? E aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó. Que realmente, ó, a taxa está zero. Se eu clicar aqui em levantar, ó. Só que, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O montante, ó. O montante de levantar deve ser superior ao montante mínimo de 50, tá, pessoal? Então, o que isso aqui está nos dizendo? Tá, a taxa é zero. Mas só que você só pode sacar se você tiver 50 o SDT. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu tenho 21 o SDT. Então, eu não ia conseguir sacar. Então, agora é que vai vir a estratégia, viu, pessoal? A estratégia é essa. Você vai vir aqui, ó. Em levantar. Você vai colocar aqui, ó. TRX Tron. Você vai escolher a rede TRC20 também. E aí, pessoal. Você vai pagar só 40 centavos. Tudo bem. Mas só que você vai poder sacar a partir de 1 dólar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Quer ver, ó. Vou aqui na Bairnse agora. Vou sair aqui, ó. Vou voltar. Venham aqui novamente em depósito. Só que agora eu vou colocar TRX. Ó. Tronco. Vocês estão entendendo a minha estratégia, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Então, vamos lá. Se não entender, deixa aí um comentário aí. E a gente vai estar batendo papo. Ó. A rede, pessoal, é a TRC20, tá? A mesma lá da gate. Vamos lá. Ó. E está aqui o endereço de depósito. Eu venho aqui, copio ele, ó. E aqui na gate, eu vou colar aqui, ó. Em endereço. Se atente a isso, tá, pessoal? Pronto. Aqui em descrição, você pode colocar aqui, ó. Carteira. Binance. É. Binance. Binance. TRX. Tá? Que é pra você saber. Mas, pessoal, nunca, nunca utilize, tá? Sempre que você for fazer uma transferência aí de uma corretora pra outra, sempre copie novamente, porque esse endereço aqui da Binance, pessoal, pode alterar, tá? Pode alterar. Porque isso aqui não é só carteira, é, tipo, da Trust. É uma carteira da corretora. Então, isso aqui pode alterar. Então, sempre que você for mandar dinheiro, copie. Sempre copie. Nunca utilize aqui o que você ficou aqui no registro aqui antigo, tá? Olha só, pessoal, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho disponível 1.54 TRX. E aqui, pessoal, a tarifa é 1 TRX. Então, quer dizer que eu poderia sacar a partir de 44 centavos, né, pessoal? Olha só, eu vou marcar aqui tudo, ó. Eu tenho 1.54. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu já vou poder sacar aqui o mínimo do mínimo, pessoal. O mínimo do mínimo. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Então, a estratégia é essa. Use a moeda TRX pra tá fazendo os seus saques da Gate O pra Binance, tá? Porque se você for tentar usar a USDT, você vai ter que ter 50. Vamos dizer que você não tem 50 USDT. Vamos ver aqui. 50 USDT, quanto que dá? Ó, vou apagar aqui. 50 USDT. 50 USDT. Você tem que ter 282 reais, tá? 282 reais. E se você sacar TRX, você precisa ter só 5 reais. Se você tiver 5 reais aí na Gate O e quiser mandar, você consegue. Entendeu? Entendido? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, bem legal. Vamos lá. Eu comprei uma moeda aqui. E aí, ela valorizou muito. E agora, eu quero sacar. Eu quero vendê-la pra fazer o saque pra Biles, pra me mandar pro meu banco. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo da moeda que eu tenho aqui. Que eu comprei e ela valorizou. SDAO. Eu tenho algumas SDAO. Ó, então eu vou lá selecionar a moeda, né? Aqui, SDAO. Vou clicar aqui, ó. Comprar e vender. Eu quero vender. Aqui, pessoal, ó. O book de compradores. Esse verdinho, ó. E aqui, o vermelhinho, ó. É o book de vendedores. No caso, como eu quero vender, eu tenho que escolher um dos compradores, ó. Tá? Então, eu vou selecionar um dos compradores. Vou informar quantos por cento eu quero vender. No caso aqui, eu quero vender todas as minhas SDAO. E aí, eu clico aqui em vender. Vou fazer, confirmar. Coloca a minha senha aqui, ó, pessoal. De venda. Que você cadastra no menu segurança. Confirmo. Vamos ver se criou uma ordem aqui, pessoal. Olha só. Nem criou a ordem. Por quê? Porque já foi executada. O comprador já pegou a minha venda aqui, tá? Agora, pessoal. Você vai vir agora aqui e coloca TRX, né? TRX. TRX barra USDT. Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo, tá? E agora, pessoal, que você já tem o USDT, que você vendeu suas moedas, trocou por o USDT. Agora, você vai converter para TRX, tá? Como é que a gente faz aqui? Você vai agora clicar em comprar, porque agora você quer comprar TRX com os seus USDT. E aí, você vai escolher um dos vendedores, ó. Você pode clicar aqui no número 1, ó. Número 2. Depois, escolhe um desses vendedores aqui. Diz aqui quanto você quer comprar de TRX, tá? E aí, clique em comprar, confirmar. Coloca a sua senha de compra. E vamos ver aqui, ó. Vocês notem que não veio para o book. Caso venha para o book, você cancela. Faz esse mesmo procedimento bem rápido, tá? Coloca o... Seleciona o... O vendedor. Coloca 100%. Clica em comprar, confirmar. Aguarda. Ó. Já foram feitas aqui as minhas compras. Eu não tenho mais o USDT. Agora eu tenho TRX, pessoal, tá? Beleza. Vamos aqui no menu carteira para ver se agora eu tenho TRX. Venho aqui, conta spot. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que agora não tenho mais o USDT. Tenho TRX. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Eu tenho 22 dólares e 97 centavos de TRX. E agora, como que a gente faz isso? Agora vamos sacar para Binance, né? Pagando taxa de 48 centavos, né? Vamos lá. Novamente. Passo a passo. Vamos lá na Binance. Vou logar na Binance. Venho no menu. Ó. Agora ele está pedindo aqui para me logar na minha conta novamente. Vou clicar aqui. Vou logar. Beleza. Loguei. Venho aqui, ó. Em depósito. Você vai vir no menu depósito porque você quer depositar. Qual moeda você quer depositar? Aí aqui na lupinha você vai colocar o que quer depositar TRX. Escolhe TRX. Escolhe a rede. Qual rede? Rede da Tron. A rede que você vai escolher a mesma lá da Gate. Copio o endereço. Copiado. Venho aqui na Gate agora. Tá? Você vai logar aí. Vem no menu carteira. Aqui no segundo, levantar. Levantar é saque, tá pessoal? Aqui pessoal, na pesquisa. Você vai dizer qual moeda você quer levantar. TRX. Escolhe também a TRX. Aqui pessoal, no... Nas redes aqui, ó. Rede da Tron. E aqui em endereço. Vamos colar o endereço da Binance. Pronto. Colei aqui. Aqui pessoal, no montante. Você quer sacar quanto? No caso aqui eu quero sacar tudo. Então pessoal, ó. Vai ser 270 TRX. Que vão ser descontada aqui a tarifa de 49 centavos, né? Uma TRX. Maravilha, né pessoal? Que taxa mínima. Não vou ficar preso com meus dólares, com meu saldo aqui na Gate.io. Por conta de taxas agora. Porque a TRX cobra mínimo do mínimo. Então pessoal, de 270.130. Vocês vão ver aqui, ó. Que vai 269, né? Olha que maravilha. Aí eu clico aqui em levantar. Agora vai vir aquela parte, né pessoal? De segurança. Que é o SMS. Código do e-mail. Código do Google Authenticator. De todos que você cadastrou, né? Vou colar. E clico aqui em levantar. Vamos aguardar. Se tudo tiver ok. Vai fazer o saque. Olá pessoal. Olha lá. Está processando. Então quer dizer que foi tudo certo. Então nosso saque foi confirmado. E agora pessoal. É só aguardar cair na Binance, tá? Após chegar na Binance, pessoal. O que você vai fazer? Você entra na Binance. Beleza. Vamos dizer que já caiu. Se tivesse caído, isso seria maravilhoso. Mas, é... Aqui vocês podem ver aqui, ó pessoal. Que eu tenho 14 centavos de TRX. Porque ainda não caiu, né? Quando cair, isso aí vai alterar. Aí vamos dar um... Vou explicar para vocês qual é a estratégia. Quando cair aqui, pessoal. Seu saldo. Você vai vir aqui, ó. Em Trade. Aqui, pessoal. Onde tem gala. Você digita TRX. Ó. TRX. E aí você escolhe. Tá, pessoal. O que você quer converter? TRX para quê? Se tivesse com BRL. Você já faria BRL. Né? Mas, no caso aqui, não tem BRL, ó. Então, você vai escolher TRX barra USDT. Aí aqui, pessoal. O que você vai escolher? Comprar e vender. Você vai colocar aqui, ó. Vender. Eu quero vender minhas TRX. E aí aqui você marca Market. Aqui, pessoal. Você vai marcar 100%. Olha. Caiu já. Caiu já, ó. Já apareceu um saldo de 22 aqui. Deixa eu ver aqui. Carteira. Caiu, pessoal. Já, ó. Olha aqui, ó. Caiu já, ó. Que legal. Então, vamos fazer aqui, ó. Estratégia. Então, é essa, pessoal. Você escolhe TRX USDT. Marca aqui, ó. Market. Diz aqui, ó. Eu quero vender, ó. As 22.777, pessoal, ó. Aí eu venho aqui, pessoal, agora. E clico aqui, ó. Quanto eu quero vender das minhas TRX que eu recebi? Quero vender tudo, ó. Vender tudo. Pronto. Ordem criada. Então, agora, pessoal, ó. Vocês vão ver que eu não tenho mais TRX. Agora eu tenho, ó. Tenho o quê? Tem um USDT, né? Quantos foi que eu vendi? Vamos aqui em histórico. Porque juntou tudo lá que eu tinha de USDT. Então, ó. Foram aqui, ó. É... 269. 269.2. 269.2. Vamos clicar aqui pra ver quanto que deu de USDT. Deu 22.76, pessoal. Deu 22.76. Aí, pessoal, o que que você vai fazer? Você vem aqui agora, né? Que você tem USDT. Você digita aqui, ó. USDT. Barra BRL. Agora você vai converter seus USDT pra reais. Pra poder sacar pra sua conta bancária. Porque só assim que dá, tá? Então, vamos lá. Agora... E aí, pessoal, você vai fazer a mesma estratégia, né? Agora, você quer vender suas USDT. Comprar e vender. Eu quero vender. Coloca a market aqui, ó. E aí, diz quanto que você quer vender das suas USDT. Aí, você vai dizer. Eu quero vender todas as minhas USDT. Tá, pessoal? E clica em vender. Pronto. Você agora já não tem mais USDT. Você vai ter BRL, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou atualizar, ó. E tá aí, ó. 2.800. Porque eu converti todos os USDT, pessoal. Tá? Não converti só o que eu tinha vendido de TRX. Juntou tudo, né? Então, tá aí, pessoal. Agora que você tem BRL, você pode mandar para a sua conta bancária. Como é que você vai fazer isso? Você clica aqui, ó. Em saque. Né? Você vai marcar aqui, ó. Fiat, né? Tá? Se não aparecer aqui no histórico, você marca Fiat porque é Fiat agora. É moeda Fiat. Aí, você vai selecionar BRL aqui, ó. Saque de BRL. Lá no menu, pessoal, nas configurações, você cadastra todos os seus dados de saque, tá? Lembrando que o mesmo recebedor daqui, o CPF tem que ser igual, tá? Da corretora e da conta bancária. Aqui, pessoal, ele tá perguntando quanto que você quer sacar, ó. Tá? Conta bancária aqui, ó. Conta bancária, reais. E aquele quanto? Ó. Você vai dizer aqui, pessoal, ó. Eu tenho 2.811. Vamos ver se dá para sacar 2.811. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. A taxa de transação, ó. 2.811.63. Eu quero sacar tudo. Ó lá, ó. Vocês podem ver que a minha taxa de transação vai ser 2.60. Eu vou pagar 2.60 para estar sacando esse montante para a minha conta bancária. Beleza. Tranquilo. Não tem problema não. Dou um ok aqui. Pessoal, se a sua não estiver liberada para você sacar 2.000, você saca de 1.000 em 1.000. Saca, faça 3 saques do montante que você está liberado para fazer. Aí, você vai clicar aqui, ó. Em continuar. Aqui, ó. Ele pergunta se você quer fazer TED ou DOC ou PIX. E aqui, eu vou escolher PIX, que é mais rápido. Qual é o endereço de PIX, ó. Aí, eu clico aqui em continuar. Certeza que você quer sacar isso aqui? Sim, eu confirmo. Aí, ele vai me enviar um código para o e-mail e um código para o celular. Pronto. Colei. E agora, clica aqui em enviar. Vamos aqui aguardar. Pronto, pessoal. A gente fez o saque para a conta bancária. Aqui, você pode avaliar. Eu vou colocar aqui, né? Tá muito satisfeito. E pronto, pessoal. Nosso saque foi feito aqui, pessoal. Vamos ver aqui o histórico. Pronto. Olha aí, pessoal. Já caiu aqui, ó. O meu PIX lá da Binance. Aqui no Banco do Brasil. Vou mostrar para vocês, ó. Pessoal, é rápido, né? Não tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Que ótimo. Tá aqui, ó. O PIX no valor de R$2.800,903. Viu? Caiu aqui na minha conta bancária. Então, pessoal. É assim que você vai fazer os seus saques dos seus ganhos, né? Utilizando a corretora Binance, tá? Enviando lá da Gate.io. Então, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Um forte abraço, tá? Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí que a gente vai estar batendo um papo. Valeu, pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau. Fui!